Olá pessoal, tudo bem? Ontem o IBGE divulgou mais um número assustador da economia brasileira. A produção industrial caiu 18% em abril. Antes disso, inscreva-se no meu canal, ative as notificações e fique por dentro do nosso conteúdo exclusivo de economia, finanças e negócios. No último break news, falamos sobre a queda do PIB no primeiro trimestre de 2020. Agora, o IBGE divulgou a produção industrial em abril, o primeiro mês completo impactado pela crise da Covid-19. A retração da produção industrial é assustadora e revela a profundidade da crise econômica que vamos viver. Assim, de março para abril, a atividade industrial caiu 18%. Mas, se comparado ao mês de abril do ano passado, ou seja, abril de 2020 versus abril de 2019, o recuo industrial é de 27%. O acumulado no ano de 2020, segundo o IBGE, já é de 8%. De novo, somente no setor industrial, a queda do seu valor adicionado já é de 8%. Se analisarmos as grandes categorias econômicas do setor industrial, os números são ainda mais dramáticos. Vou citar apenas dois para ilustrar. Na produção de bens de capital, que são aquelas indústrias que produzem máquinas e equipamentos para outras indústrias, a queda da produção foi de 41% em abril, se comparado com março de 2020. Se compararmos com o mês de abril de 2019, a queda é de 52%. Se assustou? Fique calmo, porque existe coisa pior. Na produção de bens duráveis, como por exemplo, automóveis, eletrodomésticos e outros utensílios, de março para abril de 2020, o recuo industrial foi de 79%. Isso mesmo, 79%. Se compararmos com abril de 2019, a queda é de 85%. Um exemplo clássico da crise é a indústria automobilística, que está praticamente parada. Lamentavelmente, as previsões de recessão econômica estão duramente se confirmando nos dados estatísticos. Agora, a crise é uma realidade concreta. Vamos ver quais serão as estratégias econômicas do governo federal para debelar este cenário que pode se converter na maior crise da história do Brasil. É isso. Um abraço e até a próxima.